Para cada noite há uma madrugada Para cada lágrima há sempre um sorriso Vai dizer ao medo que tens a coragem Que tu és o rio e não és a margem Para cada noite há uma madrugada Para cada lágrima há sempre um sorriso Vai dizer ao medo que tens a coragem Que tu és o rio e não és a margem Nós somos a força, a vontade O sonho e a amizade Nós somos a força, a vontade O sonho e a risade Há uma fronteira em cada mentira Há um mundo só em cada verdade Vai dizer ao ódio que tens o amor Em cada país há sempre um amor Vai lá nas marés, tão lindos rovinos Vezem-se de flores, estradas e caminhos Cantam aos sinóis, por vales e montes Vezem-se de flores, estradas e caminhos Vezem-se de flores, estradas e caminhos O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é?